Olá, bem-vindo aqui ao programa Talentos, que você acompanha todos os dias ao vivo aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com. Todo dia tem por volta de 8h20 da noite. O programa é representado no sábado e no domingo aqui na Record News. Você acompanha também dois programas inéditos. Hoje, nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Limonges. Limonges, boa noite. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Limonges, no CD que você me deu, tem mais duas pessoas com você. Você era uma banda e você está fazendo carreira solo? Como é que é isso? Não, na verdade, essas duas pessoas que me acompanham, que é o Paulo e o Maurício, eles normalmente me acompanham em apresentações ao vivo, mas o CD inteiro fui eu que fiz, na verdade. Como eles gravaram o clipe comigo, da música que é single, que se chama Geração 90, a gente acabou posando para foto e tal. Então, eu resolvi colocar os dois na capa por questão de como todo mundo vê eles nos shows e tal. Então, seria adequado apresentar a banda que me acompanha, mas Limonges sou eu. Normalmente confundem com banda, mas, na verdade, sou idiota. É você. Bom, podemos ouvir a primeira música, então? Claro. Qual que é? Chama Tão Normal. Tão Normal? É a sexta música do álbum. Que está aqui. Exatamente. Ok, vamos lá. Vamos lá. Sempre que eu paro, eu não adormeço Giro canais como gira o tempo Nunca sei bem como desligar Ficar em claro me faz pensar Não que eu seja Tão Normal, Tanto Tão Normal, Tanto Tão Normal Quanto você Olha as pessoas como formigas Indo e vindo tão destemidas Muitas se esmagam tentando em vão Outras só pisam por diversão Não que eu seja Tão Normal, Tanto Tão Normal, Tanto Tão Normal Tão Normal Quanto você Tão Normal Quanto você Tão Normal Quanto você Limoges, e quem são as músicas aqui do álbum? Todas as minhas Todas as suas? Música e letra? Música, letra, arranjo, gravação Eu fiz esse álbum de cabo a rabo num quarto na minha casa Foi por isso que eu li lá que você era um homem orquestra? Um homem de uma banda só? É É, exato Assim, eu nunca tive muito tempo de ter uma banda Porque eu tinha que conciliar carreira profissional com carreira musical Que até o momento não era minha carreira profissional Então eu tive que acabar me adaptando à situação Eu acabei montando um home studio na minha casa E comecei a comprar equipamento, nada profissional Mas comecei a gravar meus sons e vi que tinha jogo Eu falei, por que não tentar gravar um EP? Gravei um EP que se chamava Tão Normal, que é o nome dessa música Deu certo, foi super bem recebido Eu falei, por que não ir um pouquinho mais longe e tentar gravar um álbum? E acabei lançando esse álbum que deu uma super repercussão Mas você tem outra atividade paralela? Tenho, eu sou publicitário Ah, publicitário Quer dizer que além de cantar você trabalha Exato Além de cantar eu trabalho Na verdade eu ainda não trabalho cantando Mas em breve estaremos aí Tá, então ainda você continua com as duas carreiras? Continuo, continuo conciliando Mas vamos ver até onde dá Porque agora a carreira musical está começando a tomar uma outra proporção Então tá aqui, participar de alguns outros programas A agenda de shows está enchendo Então isso vai dando um patamar que vai começando a botar um certo... Uma direção no caminho Você fala, pô, eu vou pra cá, eu vou pra lá Assim, música sempre foi meu sonho Mas vai chegar uma hora que você vai ter que decidir isso Ou você vai ser publicitário ou vai ser bom É inevitável Assim, conciliar é bom Porque eu acabo pegando influências de várias situações do cotidiano Que acabam influenciando criações de músicas Mas também acaba tomando um tempo Que muitas vezes eu podia estar aproveitando melhor na música Então o plano a seguir é viver só da música Mas você fez faculdade ou não? Fiz, sou formado em publicidade Você fez faculdade em publicidade? Sim Estudou música aonde? Sozinho Sozinho? É, na verdade nunca fiz aula com ninguém Eu peguei... Na verdade é engraçado Porque eu sempre quis tocar violão quando eu era pequeno E eu era gordinho, sofria bullying no colégio No duro? No duro Não parece, pô No duro é... Os anos fazem bem Mas eu era gordinho Eu falava, pô, eu preciso aprender a tocar violão Porque só assim vão parar de tirar sarro da minha cara Aí eu comprei uma revistinha de cifra e comecei Tentava, 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 tentava Ah, eu não consigo fazer pestana Comecei a fazer pestana, não sei o que E fui evoluindo Eu falei, por que não compor? Eu comecei a compor e assim foi seguindo E aí a vontade de ir aprendendo outras coisas Ah, eu quero aprender a tocar bateria Vai lá, testa, funciona Ah, baixo, vai lá, testa, funciona E assim foi indo Quer dizer, você nunca foi numa escola de música? Não, nunca pisei numa escola de música Tudo isso você aprendeu sozinho? Sim Na verdade, eu não sei ler notas musicais Eu sei ler cifras Então, isso é meio que um guiaque por ter aprendido Você lê uma partitura ou não? Não, não sei ler partitura Não sei ler partitura Na verdade, eu sempre preciso pedir auxílio Eu também não consigo ler partitura Ah, tipo, bom, eu me sinto melhor E olha onde você está Convenhamos Vamos ouvir mais uma limões Claro Essa próxima aqui se chama O Tempo O Tempo É a quarta música do álbum Eu já nem sei mais Pra onde eu posso ir O que fazer Quando chegar ao fim São tantos passos Só pra recomeçar E tantos laços Pedindo pra ficar Dias passaram Enquanto eu fiquei Estasiado Por passos que já dei Até o passado Cansou de esperar Se fez futuro Quem é que vai parar aqui pra ver O tempo se mover Quem é que vai parar aqui pra ver O tempo se mover E correr ao passar E passar e partir Milhões andando E eu a relembrar Dos tantos planos Que já deixei passar Não dá pra ir Pensando em voltar Não dá pra ser Quem é que vai parar aqui pra ver Quem é que vai parar aqui pra ver O tempo se mover Quem é que vai parar aqui pra ver Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Olha Eu tenho muitos ídolos musicais Eu diria que O rock brasileiro dos anos 80 Me influencia muito Legião Urbana Cazuza Capital Inicial Rock de fora também Acaba entrando pra essa onda Pergen é uma banda Que me influencia muito Pergen Acho que é a banda Que mais me influenciou A começar nesse ramo musical Oasis E tem outras vertentes musicais Que acabam influenciando também MPB me influencia bastante Eu gosto muito de Djavan De Caetano De Gil Jazz Eu gosto muito também Blues Muddy Waters É um cara que eu admiro pra caramba Então assim É um pulpurri de muita influência Que acabou moldando esse som Agora o teu caminho mesmo Qual é? O rock ou não? É um pop rock É um pop rock Rock Porque assim Na verdade Hoje tentam Colocar o rock Dentro de uma redoma Falam Ah o rock é isso O rock é aquilo Na verdade o rock é mais uma atitude Do que necessariamente um som Tem muito cara que toca pagode Que é muito mais roqueiro Do que gente que toca rock and roll Então Eu me considero Um roqueiro Na verdade Pela atitude De tomar um caminho E tentar seguir ele De maneira independente O que é muito difícil Hoje em dia Apesar de você ter Uma série de meios Que ajudam A disseminar Você também tem Uma concorrência enorme Que faz com que Seu som se torne mais um Na multidão Então você tem que ter Algo que chame a atenção Do público Que faça com que ele Entenda e admire o seu trabalho Que ele se sinta representado Naquilo E eu acho que isso Acaba sendo um pouco Rock and roll Você tentar mostrar A vida da outra pessoa Através de uma arte sua Fazendo outra pessoa Se sentir representada Através de um espelho Sendo você É muito rock and roll Então isso pra mim Sim, rock Eu era limonja Muito bem Com duas carreiras Até agora paralelas A música e a publicidade Sim, senhor Você já fez jingle? Nunca Mas já me perguntaram isso Hã? Eu já me perguntaram isso Já te perguntaram? Já, teve uma vez Porque você tem os dois lá Sim, é publicitário Músico, por que não? Na verdade Eu nunca quis misturar As duas coisas Sim Quando eu teve uma agência Mas você faria o jingle ou não? Olha Não, não vou contratar Não vou contratar Não vou contratar Não, na verdade Não tem nem autorização da empresa Pra contratar Pra fazer o jingle Sim Acho que só se fosse de um produto Que eu acredito muito Porque as músicas que eu faço Elas têm muita verdade Então eu não consigo cantar Algo que eu não acredite Assim, isso Eu acho que Ao mesmo tempo que a virtude É um defeito também Porque se você me der uma música Que eu não gosto Eu não vou conseguir Trazer ela Pra um patamar aceitável Então não sei Acho que dependeria muito Porque alguns fizeram Fizeram Alguns até Ficaram marcados Sim Jota Quest fez jingle Jota Quest fez jingle É verdade Teve Teve uma porrada de gente Que fez jingle Mas eu Sinceramente Acho que dependeria muito Da proposta e do produto Mas eu acho que Eu não me venderia Assim tão fácil Mas é fácil É mais fácil fazer uma canção Como você mostrou agora Ou fazer um jingle Que tenha duração Às vezes de 30 segundos Na verdade Eu acho que É muito mais fácil Fazer uma canção Longa Do que um jingle Porque o jingle Você tem uma pré-imposição Você tem que falar Sobre determinado produto Na minha música Eu posso falar Sobre o que eu bem entender E tem músicas Que nascem já Com uma direção Tem músicas que eu faço E que a letra Automaticamente já diz Que precisa falar Sobre determinada coisa E por mais que eu tente Mudar isso no caminho Acaba não acontecendo Diferente de um jingle Então eu teria que criar Uma música Para falar sobre um produto Que quer falar sobre isso Isso, aquilo, aquele outro Então nessa pré-imposição Você tem que aprender muito Quando você recebe um jingle Suponho Você recebe uma encomenda Basicamente A marca é essa O nome é essa O conceito que a gente Quer passar é esse Exatamente E você monta em cima Um jingle é um produto Você compra no supermercado É verdade Diferente da música Música eu acho Que passa muita verdade Sabe Apesar de ter muito artista Apesar de ter muito artista hoje Que acaba se vendendo Através da música Que o sertanejo O aniversário está fazendo sucesso Então vamos lá Eu faço a música Nessa pegada Eu não consigo ser assim Então assim Minha música sempre vai ter Essa pegada Vocês podem assistir Esse programa depois E cobrar Essa é a minha verdade Eu não consigo Então para testemunhar Vamos à terceira Vamos à terceira A terceira se chama Bolso Ela é a nona música Se eu não engano Pensei Eu estou bem Bolso Acertei? Sim Então é ótimo Não que eu caiba No teu bolso Algo assim Mas quem sabe Um mais espaço Para mim Quanto espaço Preciso Para viver O teu bolso Parece esse lugar Para crer E de lá Eu vejo O mundo girar Sinto os passos Você a me levar Ao teu lado Vou a qualquer lugar Dona a palma Da tua mão A cantar Que você Faz Tudo aquilo Brilhar Mas Você Faz Tudo aquilo Brilhar Tudo aquilo Cantar O que é Seu Quantos anos Mais vamos ver Passar Quanto tempo Temos Para aproveitar Que se dane Eu quero Mas é correr Vamos juntos Ver tudo O som Nascer Pois você Faz Tudo aquilo Brilhar Brilhar Você Refaz Tudo aquilo Brilhar Tudo aquilo Cantar O que é Seu Limonges Antes de novas músicas E novas conversas suas A gente vai fazer um rápido intervalo Tudo bem? Tudo bem Ok A gente volta já já Você está acompanhando aqui O Talentos ao vivo No R7.com E também na Record News Até já Essa é a segunda parte do programa Talentos Aí você fica pensando o seguinte Bom É um programa que está Em múltipla plataforma Lógico Hoje não há outra alternativa Se não está na múltipla plataforma Não é isso? Limões está aqui conosco Publicitário e também músico Fazendo carreira agora Conversando conosco Onde é a sua múltipla plataforma Limonges? Nossa Acho que se desdobrar em 20 Já vale uma múltipla plataforma Mas Onde é que a gente acha? Onde a gente me acha? Olha Tem muito lugar Facebook você me acha Facebook.com Só com o Limonges? Limonges Oficial Limonges Oficial É sempre Limonges Oficial No Spotify tem o Sons Deezer Youtube Youtube é barra Limonges Eu consegui o barra Limonges Fiquei feliz pra caramba Eu acho que praticamente Em toda rede social Se você procurar Você consegue achar E tem o site oficial Que consolida todas elas Que é o www.limonges.net www.limonges.net Lá tem tudo Tem agenda Tudo lá? Tem Lá tem tudo Tem as músicas Pessoal que quiser adquirir um CD desse Como faz? Está à venda no Facebook Está à venda no Facebook Você consegue também Encomendar pelo site Então é só entrar lá Dizer o que quer A gente manda Todo o Brasil Tá Você se apresenta regularmente Em algum lugar já? Sim Eu acabei de abrir um show Para o Esteban Tavares Em Campinas Agora dia 10 de fevereiro Eu vou abrir um show Do Vanguard Que é uma banda já consolidada No estúdio Pinheiros Aqui em São Paulo A partir das 19 horas Então vai ser um show acústico Intimista Vai rolar uma supervezinha É um pocket show? É um pocket show É um pocket show E agora estou fechando a agenda Para alguns outros shows Em São Paulo Em cidades próximas E Brasil Então novidades em breve Tá Então o pessoal quiser te convidar Entra lá no Pode Por favor Pode te achar lá e tal Tem telefone lá Tem telefone Tem e-mail Pode escolher o device que quiser Para me convidar Tá joia Se quiser meu WhatsApp também Só pedir Pode te achar também? Não, estou brincando Tá certo Bom, vamos ouvir então A nossa quarta canção Quarta canção Também do mesmo trabalho? Também do mesmo Todas são desse trabalho Todas trabalhos Essa inclusive é a música Sim, o atual Você gravou isso na sua casa? Pra ver E os vizinhos, não reclamaram? Um pouquinho Assim, eu acho que Tinha bateria na parada? Não, a bateria eu fiz num teclado Não conto pra ninguém Mas a bateria é falsa Não chamaram a polícia lá? Não, nada? Olha, eu moro num prédio Então, se chamaram Não sabiam qual era o andar Acho que eu consegui me livrar por isso Aí você sai lá Você escuta Quem é esse louco Que anda tocando por aí Não deixe de dormir? Que fica fazendo barulho o dia inteiro É, então Tá aqui Sou eu Essa música é o single do álbum A nossa estima Geração 90 É por isso que a gente está vestido De Power Ranger na capa Que essa música fala exatamente Sobre a Geração 90 Aliás, o título é? É a nossa voz Éramos nós e sempre seremos Porque visa passar a visão Dessa galera Que está começando A completar 30 anos E encarando a vida De uma forma diferente Então eu tento Passar um pouco Do que essas pessoas Estão sentindo Nesse momento de transição Da vida É basicamente isso Pessoal de 30 anos Ah, 30 anos Eu nem me lembro mais Não brinca, vai Melhor você tocar Vamos lá Vamos lá Vamos falar Vamos mudar de assunto Bom, essa música se chama Geração 90 Éramos tão malvados Éramos sãos Ou éramos deuses Sem razão Éramos tão palhaços Éramos pobres Todos heróis Com poder nas mãos Eu acho que não Éramos sempre claros Ao levantar domingo Bem cedo Pra ver televisão Ah, não Somos brinquedo usado Como uma febre De dinossauros Em outra dimensão Quem vai falar Vai cantar O próximo refrão Quem vai dizer Apresentar A nossa geração Éramos sós Éramos sós Eramos sós Éramos eróis Bandidos Polícia ou ladrão É nossa voz Éramos nós, sempre seremos Éramos sós, éramos sãos Éramos heróis, bandidos, polícia ou ladrão É nossa voz, éramos nós Sempre seremos, sempre seremos Éramos nós, éramos nós Limoges, quando você já se apresentou como artista, como você se apresenta agora O fenômeno das gravadoras desaparecerem já tinha ocorrido? Já tinha ocorrido esse fenômeno? Na verdade, hoje você tem micro gravadoras que prezam muito pelo artista independente Mas é difícil você conseguir achar hoje uma gravadora que consiga atender a necessidade de todos os artistas independentes Até por isso que tem muito artista independente seguindo carreira completamente independente, como é o meu caso Normalmente gravadora exige uma contrapartida quando você começa E quem começa normalmente não tem essa contrapartida para oferecer Ou muitas vezes não tem essa verba para oferecer Então vai muito do... Porque ela precisa de volume, né? De venda, não é isso? Exato, sim Além de volume de venda, tem gente que pede um valor inicial para começar a gravar Então, quem não tem valor ou não consegue ter um volume de vendas garantido Num determinado momento Apela para o independente E no meu caso eu fui super feliz Porque eu nem procuro... Sendo bem sincero, eu nem procurei gravadoras para oferecer meu trabalho antes Porque foi uma tentativa Eu estava nessa de... Vou na música, não vou, vou na música, não vou, vou na música, não vou Fui E funcionou E foi super bem recebido Eu consegui vender vários exemplares do álbum E isso só me dá força para um segundo trabalho seguindo o mesmo estilo Então, assim, hoje eu me sinto muito bem sendo dono do meu próprio nariz Eu acho que tem muita gente que se sente assim também Hoje, assim, óbvio que uma gravadora dá uma amplitude maior na distribuição Mas com a internet, você consegue ter essa distribuição meio que automática e digital Então, não faz tanta diferença Sim Quer dizer, a internet também mudou a gravadora Está mudando muita coisa Está mudando o jornalismo, mudando a comunicação Ah, mudou tudo Tanto é que a gente está transmitindo Eu não sei se está mudando a publicidade Para caramba Está mudando Nossa senhora Hoje o que tem de profissional voltado só para digital é um absurdo Tem áreas digitais que são muito maiores do que as áreas offline hoje É verdade É verdade Eu conheço um cara que trabalhou nisso chamado Guilherme Sério? É meu filho Ah, pô É E a área digital também Sim, então, tem muita gente Muita gente na área digital Então, uma revolução realmente extraordinária Sim E dá retorno Mas em compreensão, você não abriu uma possibilidade para muito mais gente É ou não é? Claro Porque antes que você não tivesse uma gravadora Ou alguém que te apresentasse Ou se você não fosse lá bancar Você nunca ia ter oportunidade Exatamente Eu acho que tem muita gente que pode se inspirar nisso Para tirar o sonho do papel E hoje eu tenho muito mais chance de procurar o que eu gosto na internet Do que antigamente Sim Numa casa de disco Você não lembra disso, né? Lembro ou se eu lembro Eu se lembro Eu também sou dessa época Lá na São João ainda tem aquelas casas que vêm desbolachões Eu coleciono vinil, tá? Eu coleciono vinil, sim Ah, você tem coleção de vinil? Tenho coleção de vinil Então eu sou esse old school ainda Então, eu digo Ainda por mais sortida que seja a loja, né? Não é como você entrar na internet e você... Sim, é completamente diferente Mas é engraçado você mencionar isso Porque eu acho que isso representa muito como a forma de consumo de música mudou Porque no digital as músicas acabam virando produto Então assim, ah, tem uma música que é trilha sonora da minha vida, passou, próxima O vinil não Ele faz você degustar um álbum Faz você entender todo um contexto Faz você entender toda a história Então quem gosta de vinil, gosta de degustar a música Tem uma lógica na sequência das músicas do vinil, não é isso ou não? Sempre Tenho, né? Eu prezo E do lado A e do lado B também Exatamente Meu sonho é transformar esse álbum em vinil Porque ele tem uma história e eu consigo... Você se inspirou nisso? Exatamente Muito legal Bom, vamos então para a saideira Sim, senhor Essa música é a primeira do álbum Oi? A saideira vai ser a primeira música do álbum Do álbum Exato Se chama Luz E é exatamente isso Achei muito bom o papo com você Porque eu aprendi aqui uma opção de coisas Você tem uma área E se versam Sem contar que é um prazer imenso ser entrevistado por você Te acompanho há muito, muito tempo É um prazer imenso estar aqui Bom, só para a gente repetir então O local onde a gente acha na internet Já que a gente falou disso www.limonge.net É o site Limonge.net, tá Exato Você consegue achar no Spotify Você consegue achar no Facebook Facebook.com.br Limonge Oficial Em todas as outras redes É só procurar Limonge O que você acha Então vamos à saideira Muito obrigado pela participação aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu também Sorriu ao ver o mar Fiz tempo pra pensar e crer Que o que virá será melhor Do que hoje pode ver Pois força pra andar Pois força pra andar Teu corpo não quis responder E ali ficou parado só a dizer Sou só mais um porquê Sou só mais um ser que busca luz Pra um dia ver Que em tudo há um porquê Sou só mais um ser que busca luz Pra um dia ver Que em tudo há um porquê Me levantou assim Me levantou assim Sem medo de correr Ou ver o som nascer Ao tempo de escutar Que em tudo há um porquê Que em tudo há um porquê Me levantou assim Me levantou assim Sem medo de morrer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah